William, como que faz para as pessoas que queiram aí, né, estar fazendo a inscrição para participar desse teste seletivo para ser conselheiro aqui no Morama? É um procedimento simples, é só vir aqui na Secretaria Executiva dos Conselhos, com os documentos previstos ali já no edital, seria duas fotos 3x4, certidões negativas de parafis criminais, os documentos particulares da pessoa, RG, CPF, título de eleitor, é necessário ser cidadão aqui do município de Morama, então ter o comprovante residência, declaração da justiça eleitoral, que está aqui com as obrigações eleitorais aqui do município, aí tem outros documentos ali no edital, é bom a pessoa estar lendo o edital antes, ela pega, vem aqui na Secretaria Executiva dos Conselhos, com esses documentos, vai ser feita a inscrição da pessoa, e vai estar sendo gerado um boleto no valor de 100 reais para ela estar pagando a taxa de inscrição. As inscrições vão ficar abertas do dia 15 ao dia 30, aqui na Secretaria Executiva dos Conselhos, das 8 da manhã às 11 horas, e das 13h30 às 17 horas. Os dias de funcionamento são os mesmos dias da Prefeitura de Morama. Agora a eleição acontece quando? A eleição vai ser no dia 6 de outubro, como tem vários trâmites a serem executados, a gente tem que abrir o edital com seis meses de antecedência. Então a gente já está agora, você tem a inscrição, depois da inscrição você tem ali um período de impugnação pela sociedade, depois disso a gente tem uma prova preambular, apenas ali de caráter eliminatório, de conhecimentos mínimos, uma prova que vale de 0 a 10, quem fizer 5 pontos já está aprovado para a próxima fase, essa prova ela não é classificatória. Passado essa prova, então as pessoas vão para a eleição no dia 6 de outubro. Bom, após eleito ele assume a partir de quando o caso ele passa? A partir do dia 10 de janeiro. Quer dizer, é um trabalho que ele vai desenvolver, mas precisa estar apto também entender aquilo que vai fazer. Isso, essa prova é uma prova bem simples, é uma prova que pega conhecimentos básicos de português, informática e direitos da criança e adolescente. É uma prova simples, só que porque é um cargo complexo, então tem que ter uma prova de conhecimentos mínimos para ver se a pessoa conhece pelo menos o mínimo da função, porque vai trabalhar com criança, com adolescente, com famílias. Tem expectativa de quantas pessoas podem ir participar? Olha, a gente está esperando ali acima de 100 inscritos, entre 100 e 200 inscritos para estar participando. São cinco vagas, é uma vaga que tem uma remuneração considerável hoje no momento, são 3.207 reais de remuneração. Hoje a gente vive uma situação que tem algumas pessoas desempregadas aqui no município, então a gente espera que essas pessoas venham aqui. O número poderia ser maior, mas como é cargo eletivo, a pessoa tem que estar procurando voto, tem que estar percorrendo a comunidade para ver se consegue voto, então isso acaba afastando algumas pessoas. O número pode ser maior, mas como é que elas estão procurando voto, então a gente espera que elas estão procurando votos.